Hoje eu estou aqui pra mostrar a casa da minha oficia, que é muito magia, muito magia, muito magia, muito magia Bom, agora eu vou mostrar aqui, aqui eu tenho a escada aqui, ó, que é a casa da minha tia de vestidos Bom, aqui não está muito arrumado, né, mas, carrega, até a gente entra Tem aqui, tem aqui, são as coisinhas atrás E isso é lindo, gente, muito lindo, adorei Isso aqui, então, é genial E ele é muito lindo, olha Muito show Bom, tem isso, isso Tipo um cacto, sabe, minha mãe disse que não gosta de cacto Bom, tem isso Bom, aqui é a cozinha Aqui é a mesa Bom, essa é uma, né, gente, eu não vou usar assim Essa é a seda da minha tia e do meu tio Aqui é a mãe e o pai dela E eu moro aqui em cima Só que a casa lá de baixo é bem maior Nossa, às vezes, bem maior Bom, aqui Tem a sala Bom, aqui é o corredor Aqui tem o banheiro Aqui é o banheiro do tamanho de um quarto Aqui é o quarto da Rit A filha dela E aqui é o quarto da Rit Bem maior Bom, a varanda Eu não posso mostrar pra vocês E depois eu vou fechar E você fechar Então, olha Ela aqui Só falta fechar ela Vamos ver aqui Vamos agarrar tudo lá Ah, Nick O que aconteceu? Vendo quando você não estava perto pra cuidar de mim Nick, no pronto-socorro Usando as mãos de qualquer médico Eu nunca fiz um check-up com ninguém Na frente da doutora A doutora me ensinou tudo que eu sei Oh, você é bem brilhante para uma doutora Uma pedra bem preciosa, né? Tapete Deixa eu botar na chinela Vem aqui, preparadinha Acabou Mas já? Acabou? Tchau tchau pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de ver mais a casa da minha tia, então tchau tchau, bye bye.